E você sabia que cerca de 15% das costas do mundo são cobertas por manguezais? De acordo com especialistas, em 50 anos, 25% das áreas com mangues vai ficar submersa por causa da crise climática. E além disso, a ocupação irregular desses espaços prejudica ainda mais o ecossistema. A lama aqui não é sinal de descaso ou sujeira, mas vida. Um berçário de várias espécies. Mas a vegetação em São Francisco de Itabapuana já não é a mesma. O mangue do município, que já foi o maior do estado, reduziu de tamanho. Está cada vez mais difícil encontrar caranguejos, animais símbolo desse ecossistema. O mangue é um ecossistema extremamente importante para a manutenção da vida de uma forma geral. Várias espécies marinhas, tanto do mar quanto de água doce, elas se reproduzem nessa região, essa região estuarina. Várias espécies de fauna terrestre também fazem uso do manguezal. Ave fauna, como dormitório, para alimentar, para nidificação. Então o manguezal é um ecossistema que envolve tanto fauna aquática quanto fauna terrestre. Cerca de 15% das costas do mundo são cobertas por manguezais. Especialistas estimam que em 50 anos, 25% dessas áreas ocupadas ficarão submersas. A ocupação desses espaços pode acelerar o processo. A soma da crise climática, degradação e ocupação coloca em risco a sobrevivência deste ecossistema que produz 95% do alimento nos oceanos. O ecossistema de manguezal é um ecossistema muito rico em nutrientes. Ele tem essa função de fazer a ciclagem dos nutrientes. Os problemas de ocupação irregular, eles são os problemas que se estendem a todas as cidades litorâneas. Isso é bom dizer que não é exclusivo de São Francisco e Itapuana. São problemas sociais, são problemas que vão além de só meio ambiente, propriamente dito. O que a gente orienta é que as pessoas, os munícipes ou qualquer outra pessoa que antes de construir procure a Secretaria de Meio Ambiente para que possa receber uma orientação, saber se aquela área é adequada à construção, se de fato é uma área segura. Porque além do aspecto ambiental, a gente ainda tem a vida que está ali em jogo. São áreas normalmente sujeitas a inundação e que colocam tanto o ecossistema quanto a vida das pessoas em risco. Então por isso que é bom sempre consultar, saber se é uma área propícia para a construção, para que a gente não tenha esse tipo de problema. Metade dos mangas no mundo vive um colapso, de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza. A lama que é vida está morrendo.